A carga é pesada, afinal o moço leva a casa pendurada. Essa aqui da frente que tem basicamente as coisas que eu tenho de mais valor, passaporte, câmera, drone, meus microfones, né? Eu carrego 9 quilos aqui na frente. E na parte de trás tem entre 14 e 15 quilos. Richard botou o pé na estrada há 5 anos, com uma micharia no bolso e a ideia de conhecer Minas Gerais. Tudo que tinha tênis eu vendi, reduzi minhas coisas bem a mochila mesmo e saí. Perto e fácil demais. Logo ele descobriu que longe é logo ali. E foi bater em Ushuaia, extremo sul da América do Sul, quase 6 mil quilômetros de Goiânia. A impressionante Patagônia-Argentina só foi uma parada para outra empreitada, chegar ao México. Eu queria conhecer a América Latina de ponta a ponta, queria ter esse sentimento. Cinco anos depois, o jovem goiano hoje com 32 anos já passou por mais de 20 países. O Richard vai marcando num aplicativo de celular os lugares onde ele já passou. Cada marquinha vermelha dessa é um desses lugares. Aqui bem ao extremo sul da América do Sul, até a América Central aqui no México. Olha a quantidade de pintinhas vermelhas, não dá nem para contar. E quando eu voltei, eu vi que, bom, se eu conseguir sobreviver todo esse tempo na estrada, eu aprendi a ganhar dinheiro, talvez eu não precise mais voltar para o trabalho antigo, trabalhar CLT. Desde o começo, nosso viajante registra o caminho e cada lugar em vídeo. Comprou até um drone para melhorar a qualidade do trabalho. Enquanto você está viajando, quem é que opera o drone? Aqui é tudo, a gente fala que é trabalho artesanal mesmo. Enquanto caminha, pilota o drone, coloca câmera em cerca, coloca câmera em pedra, faz tudo sozinho. Apesar de muita gente achar que a gente tem uma equipe escondida. Tudo o que ele grava vai parar na internet. Richard criou um canal no YouTube, onde conta e exibe as suas aventuras e paisagens de cinema. Lembra Ushuaia? Olha esse visual das montanhas, cara. Meu Deus do céu. Eu não consigo, cara, eu não consigo com essas paisagens. Curioso é que um dos grandes sucessos do canal é uma viagem a pé pelo caminho de Cora, aqui em Goiás. 320 quilômetros entre Corumbá e a cidade de Goiás. Com tantas viagens e quase sempre sozinho, algum perrengue era provável. Lembra da belíssima Ushuaia? Roubaram meu mochilão quando eu estava lá na Argentina. Eu estava fazendo um trabalho para uma pousada, eu estava oferecendo vídeo comercial em troca de hospedagem. Então, ela me recebeu para trabalhar e eu era o único hóspede. Fui fazer uma trilha, quando eu voltei, tinham arrombado a janela e levado meu mochilão e meu computador, que era a minha ferramenta de trabalho, né? O imprevisto na Argentina foi só um ponto fora da curva e uma história a mais para contar. A caminhada continua e já vão 8 mil quilômetros. Outras histórias e cenários deslumbrantes. Sair pelo mundo era só uma ideia na cabeça. Um acontecimento trágico transformou o projeto em decisão. Meu pai faleceu de H1N1, foi uma morte muito rápida, assim. E aquele momento de eu ver que a verdade é que a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não tem essa certeza que vai aposentar. Aí eu falei, bom, existe outra forma de fazer esse sonho meu. Eu posso ir com pouco dinheiro trabalhando na estrada. De tanto caminhar e procurar, o Richard acabou achando uma cara a metade. A Lana, uma paulista mochileira como ele, agora companheira de todo destino. Ela também viajava sozinha. A gente ficou um tempo conversando, né, ali de rolo, até que a gente decidiu, vamos viajar junto. Caminhar não significa estar sempre a pé. O importante é não pegar avião e encurtar o passeio. Sem pegar avião, é uma regra que eu coloquei para esse projeto. O goiano já tem na cabeça a próxima viagem. Vai voltar ao interior de Minas. Quer um reencontro com a simplicidade. Mostrar um pouco da beleza do interior de Minas Gerais, tomar um cafezinho com o povo na roça, pãozinho de quê? Comer uma broca.